Vando! Ninguém vai tirar esse valor do vando. Esse aqui que é o cara. Esse que é o cara. Que conta o segundo se você demora. Viva o vando! Está todo o tempo querendo te ver. Porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama. Pra dizer que te ama. Esse cara é o vando. É o vando. Esse cara é o vando. O cara que pega você pelo braço. Está em quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado do que der e vier. O herói esperado por toda mulher. E você encara o perigo. Seu melhor amigo. Esse cara é o vando. Esse cara é o vando. Não! Não é você! É o vando! O cara que ama você é do seu jeito. Manda o sim. Amor as mulheres do jeito delas. E depois do amor você se deita em seu peito. Que te acaricia os cabelos. Te fala de amor. Te fala outras coisas. Te causa calor. De manhã você acorda feliz. Com sorriso que diz. Venha, Marta. Esse cara é o vando. Não! Não é você! É o vando! É o vando! É o vando! É o vando! Esse cara é o vando! É o vando! Não é você, não! É o vando! Você é rei, cara! Vando não! Vando é romântico! Eu sou o cara certo pra você! Vando! Que te faz feliz e que te adora! Enxuga seu pranto quando você chora! Esse cara é o vando! Esse cara é o vando! Não é você! É o vando! Esse cara é o vando! Esse cara é o vando! Não! É o vando! Não é você! É o vando! As flãs já reconheceram! A justiça também e eu! O cara que sempre te espera sofrido! Ainda a porta do carro quando você vem vindo! A justiça também! A gente se vê não chega! A gente se vê no lugar! A gente vai te ama! E apaixonado te olha e te diz E sentiu sua falta e reclama Ele me ama Ele não, o vando Esse cara é o vando Não, não é ele não, é o vando Esse cara é o vando Que saudade do vando O vando, você é o vando Você é o nosso astro O nosso astro Não, é o vando Não é ele não, é o vando É o vando Que tá lá no céu Que é um anjo que tá lá no céu Que tá aqui, nos iluminando Esse cara é o vando